Olá, tudo bem? Oitavo ano, professora Cássia, sua professora me apresentando do oitavo ano vespertino e nesta aula, nosso terceiro encontro, nossa terceira aula, também com o oitavo A e o oitavo B. Espero que vocês estejam todos bem, seguindo as orientações de ficar em casa e acompanhando essas aulas com muita atenção. Nós vamos dar continuidade à aula 1 e 2 que o professor Juan já fez com vocês sobre o absolutismo, tanto o absolutismo francês quanto o absolutismo inglês. E o iluminismo, seguindo o nosso livro, inclusive a sequência didática também, nós temos algumas características específicas desse movimento. Vocês têm como abertura do capítulo 3 a Revolução Francesa e também a Inconfidência Mineira, consequências desse movimento iluminista. Então, acompanhando aí, eu trouxe para vocês o nosso famoso mapa conceitual para a gente entender o que de fato desejava, o que de fato inspirava esse movimento. Então, o que foi esse movimento iluminista? É um movimento intelectual. A gente não pode se esquecer, a gente não pode deixar de mencionar que no contexto anterior, trabalhado já com o professor Juan, o absolutismo era o poder do rei em todas as esferas. Inclusive, Luiz XIV com o Estado, sou eu, essa ideia de que tudo que dependia, tudo que fosse relacionado ao Estado estava associado à figura do rei. E tudo que esses reis faziam eram considerados justos, era necessário. E isso foi durante muitos séculos. Por isso, esse movimento iluminista, ou o período das luzes, como é chamado, vem para realmente colocar em xeque esse poder absoluto dos reis. Então, nós temos uma definição bem simples, bem clara, que é um movimento intelectual que surge na Europa do século XVIII e vai se estender por bastante tempo, inclusive inspirando a conjuração mineira no Brasil, já também passando por esse período, já no século XIX. A gente tem alguns fatores importantes que vale a pena lembrar, que esse movimento defendia ideias como liberdade, igualdade, fraternidade, que está presente na bandeira da França com a Revolução Francesa. Defende aí a ideia de que o iluminismo, minto, que o absolutismo atrasou bastante o progresso em relação a vários setores, principalmente relacionado à política e à economia. Então, só um panorama desse mapa conceitual. Critica o antigo regime, o absolutismo, ele critica, de certa forma, o mercantilismo, as práticas econômicas adotadas pelos reis absolutistas. Então, lembrando que o mercantilismo, não se esqueçam, eram práticas adotadas, práticas econômicas adotadas pelos reis absolutistas. Então, seguindo na nossa linha, eu trouxe para vocês dois links associados ao nosso movimento, inclusive estão associados ao que nós falamos anteriormente, e está presente um presente no livro de vocês. Então, acessa lá, não deixa de assistir, de prestar atenção, para dar continuidade ao nosso conhecimento. Conceituando esse iluminismo, aí vocês vão falar assim, ah, mas professora, esse movimento está presente na Europa, e o que isso influencia? Influencia muito na nossa sociedade atual, justamente com os direitos adquiridos de liberdade de expressão, de liberdade política. A gente fala, depois, mais à frente, eu vou abordar alguns desses conceitos. Então, novamente, me referindo. É um termo, um tempo de significativo desenvolvimento, no que diz respeito ao movimento intelectual e cultural, passando para reforçar os valores que foram estudados lá no Renascimento, que vocês viram no sétimo ano. Os intelectuais desse período, os filósofos desse período, que serão abordados numa outra aula, vão dizer porque eles eram contrários às práticas políticas e econômicas anteriores, já trabalhadas. Então, é um processo chamado, o século XVIII, chamado de século das luzes, por esse motivo, por esses pensadores influenciarem bastante esse movimento. Eles se dedicam à investigação, o que no livro de vocês é chamado de método científico, a uma experimentação, a uma necessidade de se provar como tudo isso é possível. Influencia muito na filosofia, na economia, no direito, na história. É lógico, é um movimento que vai provocar mudanças num contexto europeu e, consequentemente, avançando pelo mundo afora. Então, os iluministas tinham apoio da burguesia. Lembra que a burguesia ainda não tem espaço total nessa sociedade. Eles eram burgueses comuns, eles eram intelectuais que se reuniam em cafés, que se reuniam em salões para discutir esses pensamentos. E a burguesia, aquela burguesia, ainda com características da sociedade feudal, aquela burguesia que não tem tanto espaço social, apoia esses pensadores também porque eles querem chegar a abranger essa sociedade, a ter espaço nessa sociedade do século XVIII. Então, esse movimento, como eu ressaltei, e aí tem claro para vocês, critica o mercantilismo, critica o absolutismo monárquico, ou ele vai criticar, em alguns aspectos, o poder da igreja, e aí ele tem algumas defesas importantes, porque ele vai dizer que a economia precisa ser liberada, porque daí sem a intervenção do Estado, uma vez que o mercantilismo era relacionado a uma economia com intervenção estatal. Lembra lá de algumas práticas que foram já trabalhadas, uma balança comercial favorável, um protecionismo alfandegário, todos esses fatores relacionados ao Estado. O antropocentrismo que foi abordado e explicado muito bem trabalhado no sétimo ano como o renascimento cultural. E aí o predomínio das ideias burguesas, porque a burguesia quer se despontar no cenário social. Então, por isso, todo esse apoio aos filósofos. É possível, então, dizer que esses iluministas fazem parte de um processo de mudança científica, filosófica, cultural na sociedade europeia. Então, há um profundo respeito a todo o tradicionalismo dessa sociedade, mas eles buscam mudança de comportamento, mudança de pensamento. Então, aí, eu já adiantando um pouquinho, tenho um pensamento do Voltaire, discordo do que você diz, mas defendo o direito de você dizer, ou seja, a liberdade que se adquire com esse processo, esse respeito à tolerância, à liberdade, à felicidade do mundo, defendida por esse movimento. Juntamente, aí, com essas ideias e rapidamente ganhando espaço da população, os reis absolutistas começam a ter medo, né? Porque muitos deles temiam perder o poder. Lógico que perdendo o poder, eles já não seriam mais tão importantes. Então, eles vão se juntar ao movimento iluminista, mas manterão as suas práticas absolutistas. E os filósofos desse período vão chamar esses reis de déspotas esclarecidos. Por quê? Eles apoiam as ideias iluministas, as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, mas, na prática, eles governam ainda de forma completamente absolutista, detentores do poder. Exemplo, a gente tem o rei Frederico da Prússia, a Catarina da Rússia, o Marquês de Pombal no Brasil, que partirão desse princípio de depotismo. Ou seja, ele vai ter um pensamento na teoria iluminista, mas a prática é totalmente absolutista. Então, dissocia do que está dizendo. Um outro cenário importante nesse momento é a enciclopédia. Esses filósofos acharam, eles buscaram uma maneira de reunir o que eles estavam buscando, o que eles estavam discutindo, experimentando, num documento, num livro. E esse livro ficou chamado de enciclopédia. Hoje a gente tem enciclopédias digitais, a gente tem a Wikipédia, que eu costumo brincar com vocês, alunos que já me conhecem, a Wikipédia, para a gente entender um pouquinho de todo esse contexto. E tanto o de Derrô quanto o da Lemberg, que foram iluministas, eles resumem num dicionário ilustrado para a época, o que eles estavam estudando, o que eles estavam experimentando. Então, era uma forma, o objetivo era realmente de contribuir para que as pessoas tivessem acesso a tudo que estava sendo discutido no campo filosófico daquele momento. São, é um dicionário, então são verbetes, e esses verbetes estão descritos de maneira científica, metodológica, filosófica. E aí tem toda a questão também artística presente nesse documento. Aí é uma linguagem bastante empolgada, facilita com que as pessoas, facilitava com que as pessoas da época tivessem acesso a esse conhecimento. Se nós compararmos todas essas questões, muitas pessoas buscam ainda, hoje, no século XXI, o direito de outras pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então, é citado bastante como exemplo a Malala, que sofreu, inclusive, atentados por defender o direito das meninas paquistanesas à educação, fazendo um paralelo. Então, a enciclopédia lá do século XVIII, o que tem a ver com a gente agora, no nosso período? Tem tudo a ver, porque são influências que chegam até os nossos dias. Então, aí, eu trouxe para vocês, associado a esse contexto, atividade, essas atividades, vocês sabem, estão disponíveis também lá na plataforma do EDB, para que vocês coloquem em prática tudo o que foi trabalhado. Mas vamos rapidamente, antes de eu explorar a atividade com vocês, lembrando, o iluminismo, um movimento filosófico, intelectual, do século XVIII na Europa, que vai questionar os reis absolutistas e também as práticas econômicas desses reis absolutistas. Essas práticas econômicas chamadas de mercantilismo. O mercantilismo estava, em tese, favorecendo os reis, a economia estatal. Então, por exemplo, no Brasil, se nós pegarmos Portugal com relação ao Brasil, nessa prática mercantilista, lembre-se do pacto colonial, que já foi trabalhado isso com vocês. Tudo o que a colônia produzia era necessário ser enviado para a metrópole. E, consequentemente, se a colônia precisava comprar produtos, devia comprar da metrópole. Então, um protecionismo alfandegário era necessário que as monarquias protegessem as fronteiras, principalmente para que não tivesse invasões de outras monarquias, de outros lugares. Uma balança comercial favorável. O que seria essa balança comercial favorável? Lembrando que é muito mais importante para um Estado vender que comprar. Então, por isso, controlar essa economia. Dessa forma, os iluministas não concordam, porque é necessário que haja uma troca, é necessário que também se venda, se compre, para que essa economia seja livre, para que circule todos esses produtos. Um outro ponto importante também, que a gente não pode se esquecer, a enciclopédia. Os enciclopedistas, como eram chamados, queriam que as pessoas daquela época tivessem acesso também a esse conhecimento. O apoio da burguesia foi bastante importante para o desenvolvimento desse processo filosófico, intelectual, cultural do século XVIII. E os reis, que se consideravam iluministas, mas tinham práticas absolutistas. Certo? Caprichado? Então, vamos lá. Nessa atividade, eu trouxe o pensamento de De Rô, de um filósofo iluminista. Vocês vão ler, é uma atividade de interpretação. E também está presente ali no livro de vocês para ajudarem a entender todo esse contexto. Lembrem-se, a sequência didática ajuda bastante vocês a entender esse contexto iluminista. Eu vou deixar disponível lá na plataforma do EDB para vocês. Um abraço, até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí